18 cruzamentos importantes de avenidas da Zona Norte do Recife receberam a partir de hoje um reforço da CTTU. 80 orientadores de trânsito vão tentar disciplinar motoristas e ajudar os pedestres. Eles querem evitar pontos de retenção nas avenidas Rui Barbosa, Avenida Norte, Parnamirim e Conselheiro Rose Silva. Os orientadores de trânsito ficarão espalhados por 3 avenidas da Zona Norte do Recife. Na Conselheiro Rose Silva, na Rui Barbosa e na Avenida Norte. Eles estarão em 18 cruzamentos com grande fluxo de veículos, atuando sozinhos ou com o apoio de agentes da CTTU. Todos estarão com a mesma farda, amarela e azul. O trabalho deles será mais educativo e de orientação para evitar grandes retenções ao longo dos principais corredores de trânsito da cidade. Eles não podem autuar, eles não podem notificar, mas eles trabalham na orientação dos condutores a fim de evitar, por exemplo, fechamento de cruzamentos e com isso minimizar os problemas de congestionamento que nós temos. Então, identificando acidentes ao longo da via, eles podem fazer toda a área de desvio de tráfego, caso aquele acidente prejudique a circulação. Os orientadores da CTTU começaram a trabalhar no fim do ano passado. A Avenida Gamenor Magalhães foi a primeira a receber o projeto. Nesta segunda etapa, mais 80 homens vão atuar na Zona Norte da cidade. Além do motorista, eles também vão orientar o pedestre para evitar acidentes. A expectativa da CTTU, que trouxe esse modelo do sudeste do país, é aumentar o número de orientadores até o fim do ano. É um trabalho que nós vimos, bem sucedido, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Vimos essa experiência, consolidamos aqui para as nossas especificações. Iniciamos já na Gamenor Magalhães, em dezembro, e estamos agora em mais três corredores. O total desse projeto são 11 corredores e 370 orientadores de trânsito.